Música Bem-vindos ao Mágico do Pessoal e no programa de hoje eu vou dar continuidade Aquelas sagas Marvel dos anos 2000 Comecei com Vingadores da Queda Porque realmente Vingadores da Queda foi o início de uma nova fase para o universo Marvel Que vai dar continuidade em várias outras sagas E aqui eu vou trazer Dinastia M que é a próxima saga de bastante impacto para o universo Diferente de Vingadores da Queda, Dinastia M já veio no formato minissérie Eu tenho as minisséries da época que saiu que foi 2006 ou 2000... Acho que foi 2006 porque já no final do ano ou comecinho de 2007 Depois eles encadernaram nesse formato encadernado capocartonado Mas teve outros lançamentos que a Panini veio fazendo ao longo dos anos Inclusive a Salvat também trouxe Aqui a gente tem... são oito edições na House of M E além das oito edições a Dinastia M teve os tie-ins e as spin-offs Que foram lançados dentro das revistas da Marvel Que desenvolveu principalmente alguns personagens que são mostrados aqui Mas que não daria para prolongar sem fazer uma quebra de ritmo narrativo Então vale a pena ir atrás, tem umas histórias bem interessantes Que eu lembro na verdade foi mais do Homem-Aranha que eu acompanhava na época E tem um desenvolvimento de um personagem completamente diferente do que a gente conhece do Peter Parker Bem, eu volto para o Peter Parker do Dinastia M Mas antes deixa eu dar uma apresentação da minissérie Aqui a gente tem o Brian Michael Bentes mais uma vez nos roteiros O desenho é do Oliver Korpel E a história começa com a Wanda sendo tratada pelo Xavier No vídeo passado eu não falei que o grande vilão do Vingadores da Queda Era a Wanda Maximoff A filha do Magneto, até então filha do Magneto E a Feiticeira Escarlate Ela tinha enlouquecido completamente Porque ao longo dos anos ela chegou a ter filhos psicológicos Ela pariu filhos junto com o Visão Depois foi descobrir que esses filhos não eram Eram criação do poder dela Manifestação dos poderes dela Isso abalou muito a Wanda Só que a Agatha Harkness Que era tipo uma cuidadora Ela é uma bruxa e tem várias... Tem um histórico bem interessante a Agatha Harkness Ela apareceu no seriado recente da WandaVision De uma forma diferente, mas ela apareceu E ela tem poderes mágicos e tal E no momento que ela descobre que os filhos foram criados pela Wanda Ela revela isso para a Wanda Porque ela está alterando a realidade de forma incontrolável Isso pode resultar em problemas ainda maiores E apaga da mente dela Que ela um dia teve filho Só que não apaga da mente do resto das pessoas E com o tempo existe algumas... No meio de algumas conversas Alguns atos falhos Quando você está conversando com alguém Por exemplo, nessa edição Quando mostra um pouco no passado A Wanda está conversando na piscina Com a Janet E a Janet fala que não sabe se quer ter filho Ou se não quer ter filho E solta meio... É, você teve Você deve ter passado por isso Pelo menos não são filhos imaginários E fica isso na cabeça da Wanda Até que a memória acaba se... Acaba voltando E isso impacta ela pra caramba É isso que vai resultar Numa escalada de loucura Que vai destruir completamente os Vingadores No final da saga dos Vingadores e a Queda A Wanda está meio num estado catatônico O Magneto reivindica a filha E vai embora e desaparece Nessa edição a gente descobre Onde que a Wanda está Ela está sendo tratada pelo professor Xavier Um tratamento bastante agressivo Na verdade Jogando na cara dela que os filhos Que ela criou não existiram Nunca existiram E tudo que ela está fazendo É problemático E vai ser problemático pra ela Ela matou os Vingadores Sabe aquele tratamento de choque Que... Putz... É um tratamento de choque sacana Que vai dar Vai dar ruim Não sei aonde que o Xavier achou Que isso ia funcionar Mas enfim Ele está fazendo isso dessa forma Seus poderes Aprendendo um pouco Seus poderes telepáticos E tudo isso em Genosha Eles estão na ilha de Genosha Na ilha destruída de Genosha O Magneto está vivendo lá E a história se passa Depois da destruição de Genosha Que era a nação mutante Pela Cassandra Nova Isso se passa na fase dos X-Men Do Morrison Meu, o Xavier está meio desanimado Com o progresso da... Da cura da Wanda O Magneto também está bem desanimado Bem abatido E aí a gente vai pra Nova York Onde tem o reencontro De vários Vingadores Os X-Men também se encontram Eles todos vão pra torre Aqui, a torre Stark Que é a base Dos novos Vingadores Que o Bendis vinha escrevendo E aqui a gente tem uma formação Dos X-Men Nessa página Até a forma que eles estão andando Que faz referência aos X-Men Dessa época Que não eram mais os X-Men do Morrison Embora era um outro título Os surpreendentes X-Men Do Josh Waddon Que vai fazer os filmes Mais pra frente dos Vingadores Então todo esse grupo Aqui, os Vingadores Todos esses heróis Eles se reúnem Pra tentar discutir Qual vai ser o futuro da Wanda Ela é problemática Ela é perigosa Ela... Os poderes dela são tão fortes Que eles podem acabar Destruindo a realidade Apagando pessoas Bem, ela tem níveis de poder Que a gente não tem controle Não tem como ter controle Sobre o que ela pode fazer E ela mesmo demonstra Que não tem controle Então, na discussão Estava chegando à conclusão Que a melhor forma seria Matar a Wanda Os X-Men, eles estão Na maioria deles Nesse acordo Ok, vamos matá-la Ela é uma ameaça mutante No fim E eles têm a responsabilidade Contra ameaças mutantes também Tanto ameaças contra os mutantes Quanto ameaças a partir dos mutantes Dentre os Vingadores A gente tem um Um discurso mais humanista Não estão a favor de matar a Wanda Não estão a favor de matar a Wanda A maioria deles Querem conversar com ela Chegar num consenso Talvez pedir E aí? O que você acha? Qual é o seu parecer? Mas enquanto essa discussão está rolando O Mercúrio Ele sente que vai dar ruim Que a irmã dele não vai sobreviver Que os Vingadores e os X-Men Estão indo para Genosha Para matar a irmã dele E aí? Que vai dar o início A Dinastia M A gente tem os Vingadores Chegando para Genosha Procurando o Magneto Procurando o Mercúrio Procurando a Wanda E a gente tem essa sequência De uma luz branca Meio amarelada De repente ela toma a página inteira E a última página da primeira edição Ela termina com o Peter Parker Acordando Ele toca o alarme dele Ele está acordando E a gente descobre Que ele é casado Com a Gwen Stacy E bem Estamos numa realidade paralela Criada pela Wanda Pela Feiticeira Escarlate A edição seguinte Começa com o Capitão América Envelhecido Ele nunca foi congelado E aí a gente descobre Ao longo dessa segunda edição Todas as 20 páginas Como está esse mundo Parece que a Wanda Ela realizou os desejos De todos os amigos dela E aí Bem A gente tem O Homem-Aranha Que vai ser desenvolvido Na revista mensal dele Ele tem os tios O tio Ben A tia May Estão vivos Ele tem um filho Com a Gwen Stacy A Mary Jane Provavelmente ele conheceu Era amiga da escola Mas a Mary Jane É uma super atriz de cinema E ele também Ele tem a identidade dele Revelada Pública Todo mundo sabe disso E ele é um grande herói De Nova York Então ele está no melhor Na melhor das situações Todos os personagens estão Na melhor das situações Que eles poderiam querer Talvez não o Gambit Porque ele é um assaltante E ele acaba de ser preso Pela Miss Marvel Que é a principal Super heroína Desse novo universo É bem legal As coisas que estão acontecendo Mostrando Qual o desenvolvimento De cada personagem De cada ideal Que eles têm E uma das coisas Mais importantes Desse novo universo A espécie humana É uma espécie em extinção E a maior parte Da população da Terra Ela tem super poder A maior parte Na verdade Ela é mutante E tem pessoas com super poderes De outras origens Todo esse mundo Ele ocorre Num desenvolvimento Meio que natural Dos anos 50 Para o que a gente tem agora É como se a Marvel Tivesse evoluído A partir da Segunda Guerra Mundial A gente acompanha Algumas notícias Sobre o Magneto Ser um grande vilão Dos anos 60 Até chegar Num acordo Nos anos 70 E o Magneto E a família dele Tem uma ilha voadora Um castelo Numa ilha voadora Eles são Grandes regentes De Genosha A gente conhece Vários outros Grandes reis E rainhas Desse universo Desse novo universo Marvel Enfim É um cenário É um cenário utópico Para todo mundo Ou para Grande parte das pessoas Mas esse cenário utópico Ele também gera Seus problemas Um deles É o preconceito Contra os seres humanos E a gente tem Um grupo de resistência Que quer lotar Contra a opressão Do Magneto E dos seus Agentes da SHIELD Que é O braço O braço militar Do Magneto Basicamente É bem legal Todo esse cenário Que foi criado Daria para Desenvolver muito Mais história Nesse mundo Que aparece Aqui em Dinastia M Acontece que no final Da segunda edição O Wolverine Que nesse momento No universo Marvel Ele ainda era Aquele personagem Sem passado Que não conhecia direito O passado dele Todo transtornado Por causa das experiências Que ele tinha sofrido E talvez por causa Das experiências Da mente se apagada Várias e várias vezes Ele acorda Com memória Do mundo real Antes da reescrita Da Wanda Bem Nas edições seguintes A gente vai ter Justamente Esse desenvolvimento O Wolverine Sabendo Do que aconteceu Ele foge da SHIELD Depois ele é perseguido Faz aliança Uma nova personagem É criada Uma personagem Que eu gosto Pra caramba Dos poucos momentos Que eu li Histórias sobre ela A Layla Depois vai pro X-Factor Ela envelhece E tal Mas ela tem poderes Ela é outra pessoa É outra É a outra Única pessoa Que tem memória Do mundo anterior E justamente Ela descobre Que tem um poder De despertar Essas memórias Do mundo anterior A reescrita Da Feinticeira Escarlate E a partir Do Wolverine E da Layla Que os X-Men E os Vingadores São reorganizados A memória volta Isso traz Um peso Um trauma Muito grande Principalmente Pro Peter Porque Ele tá no mundo No melhor mundo Que ele poderia viver E descobre Que aquilo lá Não é real Enfim Nas edições seguintes Vai ter Várias batalhas Interessantes Questões Éticas Sobre A realidade O que é real O que não é real Quem é morto O que acaba sendo Ressuscitado Tá certo De ele ser ressuscitado Ou tá certo A gente trazer O mundo anterior O mundo anterior Que era Um mundo Mais violento De perseguição Com várias mortes Vários entes queridos Que se foram Teoricamente Não vão voltar mais Então Existe um debate ético Sobre Essa Reescrita Da realidade Qual realidade É a certa Existe uma realidade certa A gente pode lutar Por aquilo que existia antes Porque Eu julgo Ser certo Aquilo que é antes Mas parece que Aquilo não funcionava Tão bem Como tá funcionando agora Ao mesmo tempo Que tá funcionando agora É regido por alguns governantes De forma ditatorial Enfim No final O grande A grande apoteose Da dinastia M É o fim dos mutantes A gente tem Retorno ao status quo Não vou entrar em detalhes Mais uma vez Pra não revelar Momentos divertidos Na descoberta Da leitura Mas o final A grande conclusão É que tudo volta A ser como era antes Com algumas pequenas mudanças Alguns retornos De personagens Que haviam morrido E a grande transformação Ela vai impactar Principalmente Os X-Men Porque o retorno Pra realidade anterior Traz a extinção Praticamente De todos os mutantes Ou quase todos os mutantes Dentro do universo Os X-Men Vai começar a fase Dos 198 Que foram apenas 198 mutantes Que sobraram Na face da Terra Então eles Oficialmente São uma espécie Em extinção E o final da dinastia M Na verdade Ele não gerou A morte De todos os mutantes O que aconteceu Foi que Eles perderam os poderes A perda de poderes Gerou a morte De alguns Mas Essencialmente Aconteceu Foi A perda Dos poderes De centenas de milhares De pessoas Que tinham Essa mutação Sobraram Menos de 200 Ou um pouco mais De 200 Mas eles Começam Com o número De 198 Enfim Esse foi a dinastia M Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papai do Presto No facebook Me sigam no instagram Arroba o Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries Todo dia com resenha nova Tem o podcast Fortaleza Quântica Digita lá Fortaleza Quântica Em qualquer agregador De podcast Que vocês vão encontrar Os programas Que a gente gravou Eu e alguns amigos meus A gente faz debates Sobre filmes, séries e quadrinhos Discute temas Sobre essas mídias Que a gente gosta E são temas Meio que atemporais Dá pra se escutar Qualquer um deles Em qualquer momento Procura lá Eu acho super legal De gravar E eu espero que vocês gostem Também de escutar O link da Amazon Ele tá Sempre no descritivo Qualquer compra Pelo link Clicando no link Vocês vão acessar a Amazon E façam Qualquer compra por lá Vai ajudar muito o canal A trazer coisas novas A trazer quadrinhos Mais diferentes E comentem Vocês leram Dinastia M? Não leram? A Panini vai lançar Dinastia M Vai relançar mais uma vez Mas no formato mais de luxo Naquele selo do Marvel Vintage Então É um... Tá em pré-venda atualmente Eu acho que a pré-venda Inclusive tem Na Amazon pra comprar Entra no link Ou de qualquer forma Comentem Vocês leram Dinastia M? Não leram? Se não gostam A gente conversa Nos comentários E é isso Até mais Leiam E bons quadrinhos E é isso E é isso